Já abriu aí? Já, já. Meu? Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a proceder à entrega dos diplomas, dos votos de congratulações para os bombeiros militares e para a Convenção Batista Mineira de Minas Gerais pela atuação na tragédia do rompimento da barragem de Corgo do Feijão em Brumadinho. O presidência informa o recebendo a seguinte correspondência. Oficio do senhor José Luiz Reis Júnior, tenente-coronel PM, subchefe da assessoria de relações institucionais informando em resposta ao requerimento 11.950. Oficio do senhor Wanderlei Tavares de Mira, presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes, encaminhando cópia da moção de repúdio dos, aprovada pelos vereadores em 15 de 4 de 2019, contra a não distribuição e utilização de viaturas do SUS e da PMG, que se encontram em pátio sob a gestão estadual. O presidência solicita a consultoria que elabore a resposta ao ilustre presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes, informando ao ilustre vereador que as viaturas já foram devidamente entregues. Oficio do senhor Leonardo Cássio, encaminhado pelo portal Fala das Assumpções, manifestando contrário aos atuais critérios de avaliação médica no quesito acuidade visual para admissão de candidatos aos concursos públicos de natureza militar e civil no Estado, passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado coronel Sandro, deputado que subscreve e requer de vossa excelência os termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com os policiais militares adianta relacionados pelos relevantes serviços prestados, pautados pela dedicação, abnegação, ao resgatar em convida ao agricultor senhor Eloir e seu filho, na cidade Nova Venécia, que foram atraídos por uma emboscada por imaginais de alta perigualidade, que anunciaram no Facebook, de forma fictícia, a venda de um trator agrícola na cidade de Reduto, a seis quilômetros de Manhoaçu, marcando o encontro no posto de Gasolini e conduzindo as vítimas até a zona rural, quando foram rendidos pelos marginais fortemente armados, tomando o carro e dinheiro das vítimas. A interação e o trabalho conjunto dos policiais militares, com o envolvimento de 20 militares aqui nominados e 10 viaturas oportunidades do resgate das vítimas, com vida e a prisão de oito marginais, que foram autuados na Delegacia de Polícia da Comarca local, em votação, requerimentos sobre os deputados com a própria permanência como se encontra. Aprovado. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de autoria desde deputado e deputado Eli Grilo. Tem a palavra a vossa excelência. Informo a vossa excelência e os demais colegas deputados, em face dos desdobramentos da audiência pública, realizada terça-feira, próxima passada, onde houveram aqui diversas denúncias em relação à 17ª RISP do sistema prisional. O primeiro requerimento é que esteja encaminhada a documentação anexa ao núcleo de correção administrativa do secretário de Estado de Segurança Pública, como subsídio ao pedido de providência referente aos fatos narrados por Bruno de Oliveira Reis, agente peritenciário, durante a audiência pública dessa reunião, realizada em 21 de maio de 2019. Este é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que o subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado. Também desdobramento de audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública, assinada pelo deputado Sargento Rodrigues e deputado Eli Grilo. Seja encaminhada a documentação anexa referente a sumir nas partes de sociedade empresária limitada ao Departamento de Trânsito, DETRAN, como subsídio aos pedidos de providência resultantes da audiência pública realizada em 5 de maio de 2019, com a finalidade de debater a concorrência de irregularidades dos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de partes por meio da Divisão de Controle, Sire e Trânsito, outro requerimento. Seja encaminhada a documentação anexa ao núcleo de correção administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, como subsídio ao pedido de providência referente aos fatos narrados por Ricardo Leonardo da Silva Nascimento, agente de segurança peritenciário, durante a audiência desta comissão realizada em 21 de maio de 2019, outro requerimento. Seja encaminhada a documentação anexa ao núcleo de correção administrativa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, como subsídio aos pedidos de providência referente aos fatos narrados pelas agentes de segurança penitenciária Sandra Bergantin, Elizabeth Cristina Nicolau, Andrade de Carvalho e Daiane de Moura Ambrósio, durante a audiência pública realizada pela comissão em 21 de maio de 2019. Esses são os requerimentos de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado Alegre. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, retorno ao comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite, considerando que ainda tem o último requerimento de autoria desse deputado, passo à presidência dos trabalhos, ao vice-presidente da comissão, deputado Dr. Eli Grilo. Assumo a presidência e passo a palavra ao presidente deputado Sargento Rodrigues para a leitura do seu requerimento. Requerimento, deputado que eu subscrevo, requer de vossa excelência, seja encaminhada à corregidoria da Polícia Militar dos Estados Unidos, pedindo por evidência para que seja instaurada a representação em desfavor do Major PM Jardel Eduardo da Silva e o primeiro-tenente Genival Fernandes de Oliveira e o primeiro-tenente Felipe Wagner Rezenda Alves, ex-comandante da Cia PM Independente da 13ª Região em Pelotão, mesmo sabedores da dispensa do uso de manuseio de armamento de serviços operacionais e uso de medicamentos controlados por diversas vezes, teriam determinado e remanejado o cabo PM Anderson Henrique da Cunha para trabalhar no copor da unidade militar, onde tinha acesso amplo a todo armamento da intendência, sendo exposto a potenciar o risco de morte, pessoa em uso de psicotrófico, remanejada para armar e desarmar militares. Envia-se na oportunidade da argumentação e entrega a ex-parlamentar pelos ilustres advogados, doutor Antônio Vicente Campos Coelho Campos e a doutora Érica da Costa de Moraes. Este é o requerimento, senhor presidente. Aqueles que colocar em votação, discussão em votação... Colocar em votação os requerimentos, senhor Alido, pelo deputado Sargento Rodrigues. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado doutor Alegre. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados com a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com os bombeiros militares e com a Convenção Batista Mineira de Minas Gerais pela atuação na tragédia do rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel BM Anderson de Almeida, comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiros Militares de Minas Gerais, representando neste ato o coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência convida, aqui representando as nossas digníssimas mulheres combatentes do fogo, a major BM Carla Lessa, para também compor a mesa dos trabalhos e aqui representar brilhantemente todo o corpo feminino. A presidência convida o pastor Samuel Amaro, presidente da Convenção Batista Mineira, para compor a mesa dos trabalhos. A qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, a qualidade de um dos autores, considerando que os autores, o deputado João Leite, Raul Belém, Gustavo Mitri, professor Wendel Mesquita, também autores do requerimento, faça aqui de forma muito singela, deputado João Leite, as nossas considerações iniciais. Primeiro eu queria agradecer a presença do vice-presidente da comissão, deputado e delegado, deputado Eli Grilo, do ilustre colega deputado e vice-presidente da comissão de administração pública, deputado Oswaldo Lopes, essa gratíssima surpresa que aqui chegou, deputado João Leite, essa pessoa fantástica. Nosso querido companheiro e combatente deputado Bruno Engler, que aqui vem somando muito com a comissão de segurança pública, esse jovem e brilhante deputado de apenas 21 anos, que chegou a essa casa com muita energia, a quem nós agradecemos a presença. Agradecer a presença do meu grande companheiro, de grandes lutas, ex-presidente dessa comissão por três mandatos consecutivos, presidindo a comissão, o ilustre deputado João Leite, a quem tenho muito orgulho de tê-lo aqui como deputado estadual, já no sétimo mandato ao nosso decano aqui nessa mesa, Oswaldo Lopes, a quem de vez em quando a gente tem que pedir bênçãos aqui sempre. Queria agradecer muito aqui aos representantes do Corpo de Bombeiro e aos representantes da nossa Convenção Batista Mineira, que aqui se encontra. Nossas palavras iniciais, Lúcio Comandante, Comandante Anderson, nossa Comandante Carla Lessa, é apenas de agradecimento aos nossos bravos companheiros e companheiras do soldado, soldados e soldadas do fogo. O que nós podemos fazer aqui hoje, em nome do Poder Legislativo, através da Comissão de Segurança Pública, é dizer muito obrigado. Muito obrigado por salvar vidas, muito obrigado por dedicar inteiramente a atividade de bombeiro militar, com extrema dedicação, com carinho, com zelo. Mas, eu diria, deputado João Leite, muito mais do que a atividade de bombeiro militar. Salvar vidas não é apenas exercer uma atividade com instrumentos, com viaturas, com equipamentos fardados e ali resgatar vítima. É colocar muito mais do que isso, é colocar acima de tudo a grandeza de estar ali salvando o ser humano e não só o ser humano, mas o ser movente, porque a Casa também tem tido um olhar destacado e aqui o deputado Oswaldo Lopes tem também um trabalho muito bonito em relação à defesa dos animais aqui nesta casa. Ele é oriundo da Câmara Municipal e já exercia essa atividade. E, obviamente, a defesa do meio ambiente, a defesa da paz e da segurança social. Deputado João Leite, talvez por ser oriundo das forças de segurança, talvez a gente seja um pouco repetitivo na nossa fala, mas não é a nossa intenção de ser repetitivo. Quando aqui cheguei, no dia 1º de fevereiro de 1999, aqui conduzido pelos meus companheiros e companheiras da área da segurança pública, nós aqui não tínhamos o expediente de entrega de moção de aplauso aos nossos bravos heróis da segurança pública, que, de forma anônima, vem ao longo de centenas de anos prestando relevante serviço à sociedade. Infelizmente, eu digo para o deputado João Leite, uma pequena parcela, uma parcela minúscula dos setores da comunicação, da mídia, muitas vezes invertem valores e esses bravos heróis são, normalmente, atacados. Ou, se não são atacados, não são dados a eles o devido valor. As nossas valorosas mulheres da segurança pública, os nossos valorosos homens da segurança pública. Hoje, de forma muito especial, o bombeiro. E a gente sabe disso. Mas a Comissão de Segurança Pública, através da nossa iniciativa, inauguramos aqui a entrega da moção de aplauso logo no início, quando criamos aqui a Comissão de Segurança Pública da Assembleia e Combate ao Crime Organizado, já no final do nosso primeiro mandato, em dezembro de 2002, nós inauguramos esse expediente. Por que, deputado João Leite? Porque havia uma necessidade, muitas vezes, nós éramos trucidados lá na Comissão de Direitos Humanos, porque discutia-se de segurança, defesa civil e direitos humanos e violação de direitos humanos na mesma comissão. Essa que é a diferença de você chegar aqui com um olhar diferente. Um olhar de quem esteve lá no corpo de tropa, com alguém que realmente esteve na ponta da linha, combateu o crime, vivenciou os momentos de grandes agruras de servir à sociedade. E esse diferencial tem sido permanente aqui após a nossa chegada. Nós tivemos a iniciativa, mas a iniciativa não foi só minha. O destaco aqui é que os deputados Raul Belém, Gustavo Mitre, Gustavo Mito já se faz presente, deputado João Leite e Wendel Mesquita, todos tiveram a mesma iniciativa de homenagear o Corpo de Bombeiros. Fizemos os contatos, gostaríamos de ter feito muito antes, mas a gente sabia, inclusive, do empenho permanente e contínuo dos bombeiros. E olha que eu tenho acompanhado de perto, porque também sou autor da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a tragédia criminosa, cuja vale a principal responsável. Hoje mesmo nós tivemos cerca de seis horas de depoimentos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então nós estamos acompanhando de perto, aprovamos vários requerimentos, inclusive, zelando da saúde do bombeiro, cobramos do comando do bombeiro um acompanhamento sistemático, exames de rotina, periódicos para que os bombeiros não sejam contaminados e caso fosse que houvesse um tratamento imediato, essa preocupação também partiu desse deputado na Comissão Parlamentar de Inquérito. É a visão diferente, porque aqui nós não tínhamos alguém que pensasse assim e que tivesse essa visão. E é com essa visão, com essa mesma visão, com essa mesma convergência com os outros colegas deputados que nós tomamos a iniciativa. O que nós sabemos de ter feito bem antes, sabemos que o comando do bombeiro militar, coronel Anderson, não poderia mandar aqui todos os agraciados, que a vontade nossa era de trazer todos ao plenário numa reunião especial para que todos recebessem a mesma comenda, o mesmo agradecimento para o Padre Poder Legislativo. Mas são os senhores e as senhoras que estarão recebendo hoje em nome de todos aqueles que contribuíram e continuam a contribuir para com a sociedade de forma muito especial, de forma concreta, o episódio de Brumadil e toda a região do Vale do Paraupeba, que ali congregam 18 municípios na bacia do Paraupeba. Então, mais uma vez, parabéns. Eu sei o que é estar lá na atividade de fim. Nós sabemos o quanto que é cansativo, muitas vezes, dentro de uma floresta, em chamas, o fogo ardente, muitas vezes uma lama pesada, muitas vezes uma condição subhumana, totalmente insalubre, como foi e como tem sido o trabalho dos senhores e senhoras ali no episódio de Brumadil. Mas eu quero encerrar minhas palavras, deputado João Leite, senão eu acabo ficando aqui sozinho, tentando monopolizar o microfone, mas eu sei que outros precisam também fazer a mesma dedicação. Mas, por hora, nós queremos deixar registrado que a Comissão de Segurança Pública, em nome do Poder Legislativo, faz hoje uma justiça, uma homenagem aos bombeiros e à Convenção Batista Mineira. A Convenção Batista Mineira, a gente já vinha recebendo informações do trabalho incansável de apoio às famílias, do ponto de vista psicológico, do apoio social e também aos bombeiros militares, porque você ter pessoas lavando as fardas dos nossos bombeiros, eu digo que é algo extremamente valoroso e digno. Não merece aqui, deputado João Leite. Uma salva de palmas, porque é desse tipo de ser humano que nós estamos precisando cada vez mais. Nos momentos de extrema dificuldade, a gente precisa de seres humanos que realmente exerçam a atividade maior que um ser humano pode exercer, que é a solidariedade, a ajuda, o apoio, o salvamento, tudo aquilo que nós temos de bom enquanto seres humanos. Mais uma vez, parabéns a vocês que tão brilhantemente iniciaram o apoio e continuam apoiando de forma diuturnamente os nossos bravos soldados, homens e mulheres do nosso Corpo de Bombeiros Militar. Me perdoem os novos colegas deputados, se eu aqui exagerei nos nossos agradecimentos. Registo também a presença do colega deputado e peço assessoria que providencie uma cadeira, deputado também autor do requerimento, deputado Raul Belém, que acaba de chegar, também vindo do Triângulo Mineiro, para representar aqui não só a nossa querida Araguari, mas o Pontal do Triângulo. Então, fiquem aqui registradas essas palavras de agradecimento e indago aos colegas deputados se desejam fazer uso da palavra neste momento ou se passamos para já a etapa inicial de entrega das moções de aplauso. Senhor presidente. Com a palavra, o lustre deputado doutor Egrino, vice-presidente da comissão. Senhor presidente, hoje nós prestamos uma justa homenagem a duas instituições e até quero discordar de vossa excelência em um ponto. Quando o senhor disse a respeito da credibilidade das instituições de segurança pública. Mas essa credibilidade e o descrédito, a falta de confiança, não estão inseridos nela os bombeiros militares. Vocês sempre teve e acredito que sempre terão o respeito e a consideração do povo, todo o povo mineiro, que saia o povo brasileiro, porque nós sabemos que os bombeiros militares de Minas Gerais são exemplos. Mas sabemos também que os bombeiros de outros estados são exemplos também. É uma classe que navega em mares calmos quando você fala em credibilidade da população. E eu aqui, presidente, quero até dizer que é tão importante, é tão valorosa a vida do bombeiro e tão responsável que eu tenho um sobrinho, que é essa agenda do bombeiro, que foi deslocado para Brumadinho. E nos dias que ele estava aí, nasceu a filhinha dele, fora do tempo, com o problema de saúde da esposa, passando mal, e ele só pôde ir lá depois de uns dois, três dias. E agora está voltando porque ele ficou uns dias fora e ele está voltando para cumprir o restante do tempo dele. Então, é uma instituição que, por isso, vocês têm essa credibilidade. Pela responsabilidade, leva isso ao comandante Estevam, major Carla, a responsabilidade que o bombeiro transmite, e a credibilidade é coisa de se vangloriar, de se contar para as pessoas. Eu tenho o maior carinho pelos bombeiros, vivi a vida inteira jogando futebol com os bombeiros em Uberaba, vivendo lá com o Casarim, com o Passos, com o Queiroz, com todos eles que passaram por lá. Eu sempre tive uma admiração, uma admiração muito grande pelo Corpo de Bombeiros Militar. E quero também parabenizar essa instituição que dá uma demonstração de lavar a farda de alguns colegas dos bombeiros que estavam sujos demais e precisando. Olha, vocês ganharem-se, essa homenagem deveria ser uma homenagem eterna que vocês receberiam todos os dias. Porque são difíceis instituições que trabalham desta forma, simplesmente por ajudar. E, dentro dos salvamentos que eu assisti, o que mais me comoveu? Vocês salvaram muitas vidas humanas. Mas o salvamento de um, não sei se era boi ou se era vaca, não sei o sexo do animal, que foi tirado da lama, numa dificuldade tremenda, tiveram que colocar dentro de uma rede, sedar o animal, eu fiquei realmente em frente à televisão torcendo para dar tudo certo, naquela hora e naquele momento. Vocês estão de parabéns, merecem todas as homenagens, todas as medalhas que nós pudemos colocar no peito de vocês. Obrigado. O presidente agradece o deputado Elegreiro e passa a palavra ao deputado João Leite. Muito obrigado, deputados agentes Rodrigues. Parabéns por essa iniciativa. Eu queria parabenizar meus companheiros também, deputado Gustavo Mitri, Raul Belém, Elegreiro, deputado Bruno Engel, deputado Oswaldo Lopes, todos aqui presentes. Eu imagino que a Assembleia Legislativa, os deputados, os deputados, todos queriam estar aqui, onde nós estamos. Mas nós temos o plenário, parece que encerrou agora, nós temos outras comissões funcionando, mas eu imagino que todos gostariam de estar aqui. É uma emoção muito grande para nós recebê-los, porque, na verdade, vocês se transformaram em nossos heróis e heroínas. o desenvolvimento tecnológico deu a oportunidade de vermos vocês em ação, porque não dá para ver vocês em ação nunca, não é? Eu não sei nadar, por exemplo. Então, eu não quero ver um salvamento de seus na água, eu quero distância, não é? Porque eu vou dar trabalho para vocês. Se eu cair na água, vocês vão precisar me salvar. Depois, também, pegando fogo, não vou chegar perto. E naquele mar de lama que vocês enfrentaram, olha, parabéns, não é? Nós todos, acho que eu falo em nome de todos os mineiros, brasileiros, gente de fora do Brasil, os israelenses que vieram, e a comunidade judaica diz que eles se assustaram, porque nunca tinham visto isso, acostumados com escombros de bombas, eles não imaginavam o que era enfrentar a lama, a verdadeira areia movediça, e a técnica que vocês usaram. Eu fico esperando que seja produzido um filme sobre Brumadinho. Nós não vamos ver as pessoas que morreram, vamos ver, claro, os corpos, os segmentos de corpos que vocês encontraram, os animais, mas, especialmente, nós vamos ver a ação de vocês. Que ação espetacular. Que coisa espetacular que vocês fizeram. E nós conseguimos ver em Minas Gerais duas instituições se unindo, os bombeiros militares de Minas Gerais, com a Convenção Batista Mineira. A Convenção Batista Mineira, ela está envolvida nas coisas mais importantes desse Estado, e que vocês também contribuem. A Convenção Batista Mineira tem orfanatos, cuidam das crianças. As nossas igrejas, elas estão envolvidas com a educação. Está aqui o nosso magnífico reitor das faculdades batistas, o professor Valceni Pereira Braga, que a história dele é interessante, porque ele é oriundo do serviço público. Ele foi da nossa Infraero, superintendente do aeroporto de Brasília, e foi convocado agora para cuidar da educação, e cuida, então, das nossas faculdades, dos nossos colégios, do colégio que nos honra muito, que está lá em Nova Contagem, num local que nós acompanhamos muito, que as crianças descascavam o alho e perdiam a digital, o Colégio Batista entrou ali, a Convenção Batista entrou ali, salvando aquelas crianças. Então, há uma identidade muito grande do trabalho dirigido pelo nosso querido pastor Márcio, que é o nosso diretor executivo, o nosso presidente Samuel Amaro, nosso diretor, pastor Geraldo, pastor Daniel William conosco também, nós, então, vimos essa união. Eu tenho a honra de participar da Convenção Batista. Foi ainda com 21 anos de idade, jogador de futebol, que eu entreguei minha vida para Jesus na primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. E, desde esse tempo, acompanho o trabalho da Convenção Batista, acompanho o trabalho dos pastores, vivo isso. E, quando nós vimos a Convenção Batista atuando lá e fazendo algo que emocionou a gente, porque vocês saíam, assim, irreconhecíveis daquela areia movediça, os olhos pregando, a gente via pela TV e uniformes seus, aquilo que vocês usavam, era lavado por vários voluntários pertencentes às nossas igrejas batistas. Muito obrigado, pastor Amaro, muito obrigado, pastor Márcio, muito obrigado, Convenção Batista, obrigado ao nosso magnífico reitor, professor Volceni, que, com a nossa Rede Batista em Minas Gerais, vem ensinando uma educação de valores, aquela, que também os nossos bombeiros militares, os nossos colégios tiradentes, ensinam os valores militares, a nossa Convenção Batista, as nossas escolas, ensinam os valores cristãos. São bons os valores cristãos e são muito bons também os valores militares. Eu tive a oportunidade de servir ao Exército por um ano. É inesquecível, não é? É inesquecível. Então, eu queria deixar aqui a minha homenagem, a minha emoção, por tudo que vocês realizaram. Sinto, assim, com toda a força, essa homenagem que a Assembleia Legislativa, os 77 deputados, oferecem aos bombeiros militares, nossos heróis, nossas heroínas. Receba também a Convenção Batista Mineira, a homenagem também de toda a Assembleia Legislativa representando o povo de Minas Gerais. Porque vocês foram lá, não é aquele bom samaritano que Jesus ensinou. Foi lá, se juntou os bombeiros para ajudar aqueles que estavam feridos. Ajudar os bombeiros a pegar aquele segmento do corpo de alguém que valia tanto para a família. Que emoção. Inesquecível essas páginas da história heroica dos bombeiros e das bombeiras militares de Minas Gerais. Muito obrigado. Sintam-se homenageados, nossos heróis e nossas heroínas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado João Leite. Nós já estamos aqui com a relação dos 21, 21 pessoas relacionadas, para poder receber a moção de aplauso. Eu indago os deputados, se podemos passar para a entrega e depois, os que ainda não fizeram uso da palavra. Tramonte, aqui. Ok? Ok, Tramonte. Tudo bem? Bruno Enga, tudo bem? Deputado Raul Belen, tranquilo? Podemos passar? A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, mas, antes de passar a presidência, eu passo a relação ao deputado João Leite, à presidência dos trabalhos do deputado Eli Grilo, e convido também os deputados Raul Belen e Silvio Mitre. Gustavo Mitre. Gustavo Mitre. Falamos do tio dele, que foi deputado também. Silvio Mitre foi deputado também, nessa casa. A gente foi vendido pela memória. O tio do Gustavo. Vendido pela memória. Nosso amigo. Estava lá guardada a memória. Convido para que a gente possa estar aqui à frente da bancada da comissão para poder fazer a entrega, enquanto o deputado João Leite, sob a coordenação do deputado Eli Grilo, passa a fazer a leitura dos nomes. Vamos chamar, deputado João Leite, acredito que, pelo menos, são 21, vamos chamar em quatro lotes diferentes para que as fotos possam registrar a presença aqui de todos, ok? Assumo a presidência dos trabalhos e passo a palavra ao deputado João Leite para que ele possa fazer a leitura dos primeiros nomes a serem agraciados com a comenda. Eu convido o coronel Anderson de Almeida, a major Carla Lessa Alvarenga Leal, o major Peterson José de Paiva Monteiro e o subtenente Márcio Galberto de Faria. será entregue a essa militar e a esses militares. Vote e congratulações à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado Sargento Rodrigues, congratula-se com os bombeiros militares de Minas Gerais pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão, em Brumadinho. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 23 de maio de 2018, assinam o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o primeiro secretário da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Para proceder à entrega, deputado Sargento Rodrigues, deputado Gustavo Mitri, e o deputado Raul Belém. O coronel Anderson de Almeida e eu queria, nesse momento também, a Convenção Batista, nós estamos informados, trouxe uma Bíblia para presentear a cada um homenageado, então, eu peço que a Bíblia seja entregue também, nesse momento. O presidente da Convenção Batista, o pastor Samuel Amaro, diz que essas Bíblias foram confeccionadas especialmente para este momento. Então, estão sendo entregues ao coronel Anderson de Almeida, a major Carla Lessa Alvarenga Leal, ao major Peterson José de Paiva Monteiro, e ao subão Márcio Galberto de Faria. Obrigada. 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 A foto oficial agora, não é vice-presidente? Muito obrigado. Para entregar ao... ao subão Márcio Galberto de Faria. Obrigada. Obrigada. Fotos feitas. Convido, então, os agraciados a retornarem aos seus assentos, e, sob autorização do meu delegado Eli Grilo, posso chamar os outros, Excelência? Posso? Pode fazer a leitura da nova... A nova turma receber as comendas, as homenagens. Convido o cabo Marcelo dos Santos Pereira, o sargento Luiz Cláudio dos Santos, o sargento Cleomar Rodrigues de Oliveira, e o sargento Douglas Rivelino de Souza. e esse é bom de bola, não é? O nome desse... Já peço sete na barreira. Rodrigues. Eu... Não, você continua, eu acho. Você continua. Os outros é que podem mudar. Obrigado. Obrigado. Após a... Eu gostaria de convidar para participar da entrega o deputado Bruno Wenger e o deputado Mauro Tramonte, juntamente com o presidente sargento Rodrigues. Vamos balançar lá, Mauro. Balança lá. Balança geral lá. Segura. Segura. E aí, Bruno, era o seu sonho, hein, Bruno? Ser dos bombeiros, hein, Bruno? Aí, ó. Vai ter que... Você olha? Você olha? Você está a boa. Você dela? Você está a boa. Ah, tá. Parabéns. Sargento Rodrigues está em casa, hein? Encontrou com os sargentos todos, hein? Se quiser juntar o gasto aí, pode. Eu sempre quero fazer, mas... Ah, algum... A foto oficial... Muito obrigado. Solicito aos agraciados, retornem aos seus assentos. Não. Mas eles fazem para a gente. E convido o cabo Juarez de Fátima Ferreira Júnior. O sargento Leonardo Alexandre da Silva Caetano. O cabo Richard Rodrigues de Souza. E o sargento Tiago Couto Brasil. Senhor presidente, eu convido o retorno do deputado Raul Belém. E, em alguns segundos, o deputado João Leite nos deu o prazer de descer lá e acompanhar a entrega e fazer a mesma forma. Já nomeando o deputado Tramonte para exercer a secretariado. Pois não. A DOC. João, você parou onde aqui, João? A NOSA Couto? A NOSA C probably. A NOSA C. A NOSA C. Marley, isso, Jonathan, Tenente, ele deu um pique aqui, ele deu um pique. O Ronaldo, ele fez um pique aqui. Marley, Jonathan, Aline. A foto oficial, por favor. Ok, os agraciados podem, por favor, ocupar seus lugares. Chamamos agora, para receber à frente aqui, Sargento Varley Pereira de Souza, Sargento Jonathan Rodrigues Dias, Tenente Alina Gomidio Vasconcelos e Sargento Ronaldo da Cruz. Obrigado. 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 A presidência agradece aos agradeciados e convida-o para retomar os assentos. A presidência convida também para tomar local de destaque a soldado Priscila Virgínia de Andrade Souza, a soldado Raíssa Oliveira, o soldado Gustavo Henrique Félix da Cunha Azevedo, o soldado Luiz Felipe Siqueira Silva, o sargento Sérgio Araújo Ferreira e o soldado Jame Santana. Obrigado. 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 A presidência solicita aos agraciados que retornem aos seus lugares. A presidência convida o deputado Bruno Engler e o deputado João Leite para que possam fazer a entrega do voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado João Leite, congratula-se com a Convenção Batista Mineira pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 23 de maio de 2018. Assina, deputado Agostinho Patrúcio, presidente, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário. Deputado João Leite, passa a presidência dos trabalhos ao deputado Elegrilo para que eu também possa acompanhar a entrega. Assuma a presidência e convido o presidente dessa comissão, deputado João Leite e deputado Bruno Engler, para proceder à entrega da homenagem. Obrigado. 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 Reassumo a presidência dos trabalhos e solicitamos ao coronel Anderson de Almeida, comandando o primeiro comando operacional, que possa levar os demais votos de congratulações aos agraciados. Na verdade, nós temos muitos bombeiros que foram agraciados e, certamente, nós não conseguiríamos trazer todos aqui, até porque estão de serviço, estão trabalhando. Da mesma forma, tivemos aqui a representação da Convenção Batista Mineira, porque também estão lá no fronte. Continua um belo trabalho, auxiliando a população e auxiliando os nossos militares do bombeiro. A presidência passa a palavra ao deputado Raul Belém para as suas considerações, considerando também ser um dos autores do requerimento que deu origem à entrega da moção de aplauso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui, podendo, numa atitude simbólica da Assembleia de Minas, estar reconhecendo o trabalho dessas heroínas e esses heróis mineiros que fizeram esse trabalho tão maravilhoso num momento de tanta tragédia e de luto para Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui os nossos irmãos da Convenção Batista Mineira e parabenizá-los, agradecê-los, principalmente pelo trabalho, pela disponibilidade, num momento de tanta dor. E nós sabemos que existem corações dispostos nesse momento para poder fazer o bem, para poder ajudar. E, realmente, Deus usa mesmo aqueles corações que estão dispostos a fazer o bem. Então, eu quero aqui dizer a vocês que aqueles que plantam certamente colherão. e, certamente, a família de vocês, os filhos de vocês, todas as gerações de vocês, escolherão os frutos do trabalho que vocês fizeram. Vocês não tenham dúvida disso. Eu quero dizer a vocês que eu estive lá em Brumadinho, três dias após aquela tragédia, e, quando eu comecei a ver o trabalho que vocês vinham desenvolvendo naquele lugar, e ali a gente já sentia, no ambiente, um clima de que, de fato, seria só um milagre mesmo para que houvesse algum sobrevivente, mas a presença do corpo de bombeiro trazia para aquele local ali um alento. É como se Deus tivesse enviado anjos mesmo para aquele lugar e que ali vocês realizavam aquele trabalho todo que vem realizando até hoje. Eu fico extremamente sensibilizado, emocionado. Eu tenho muito orgulho da medalha Dom Pedro II que recebi do Corpo de Bombeiro quando eu era prefeito da cidade de Araguari. Eu guardo com carinho imenso essa medalha e me sinto no dever de poder realizar algo de forma colaborativa, de forma conjunta com essa instituição tão maravilhosa, que é o Corpo de Bombeiro. Então, eu quero aqui dizer a vocês que, enquanto eu estiver nessa casa, eu quero lutar para que mais cidades de Minas possam ter a felicidade de ter bombeiros, de poder contar com esse apoio, com esse auxílio, com essa presteza de cada um de vocês. porque eu sei que, acima de um concurso público, acima de toda a formação que vocês tiveram, vocês são pessoas vocacionadas. Vocês estão aí porque Deus permitiu. E vocês estão aí e estão aproveitando uma oportunidade ímpar de fazer o bem. É como se um rio estivesse passando e você tivesse a oportunidade de tocar naquela água e você tocar naquela água e você vai tocar só uma vez. Então, é uma oportunidade imensa que vocês tiveram. Eu tenho certeza que o reconhecimento do povo mineiro, o reconhecimento do povo de Brumadinho, das famílias das vítimas, isso estará eternamente, vocês estarão eternamente no coração desse povo. Então, as nossas orações, o nosso trabalho por vocês sempre será um dever desse deputado e eu tenho certeza que de toda a nossa casa. E quero, mais uma vez, desejar a vocês que Deus continue abençoando vocês e colocando vocês sempre dispostos nos lugares certos, na hora certa, e que vocês continuem aí nesse trabalho maravilhoso de levar o Evangelho aí a toda a nação e que Deus nos abençoe para que nós possamos todos nos unirmos e fazermos um trabalho maravilhoso para aquilo que nós fomos chamados. muito obrigado, era isso que eu queria colocar aqui, senhor presidente. Agradecemos ao iluso deputado Raul Belen. A presidência passa a palavra para as suas considerações do deputado Gustavo Mitri, também autor do requerimento que deu origem a essa entrega de moção de aplauso. Boa tarde a todos, serei breve. Eu sempre disse no decorrer da minha vida que algumas profissões as pessoas deveriam ter uma vocação genuína para poder servir a nação, a comunidade, e dentre elas dos bombeiros. ninguém consegue, em meu ponto de vista, atuar como bombeiro se não for uma vocação interna muito grande, não daria conta. Então, eu gostaria, neste momento, de parabenizá-los pelo excelente serviço que vocês prestam, não só em Brumadinho, em algum lugar de Minas Gerais, ou agora, neste momento, tem algum bombeiro salvando alguma vida. Em algum lugar do país inteiro tem algum bombeiro dedicando sua vida, correndo risco para salvar a vida de outra pessoa. E nós tomamos posse numa sexta-feira, no final de semana, conversando com alguns amigos, eu falei o seguinte, o primeiro requerimento, com muito orgulho, que eu serei signatário, na segunda-feira, chegando na Assembleia, na hora que abrir o nosso CIS-Leges, eu quero protocolar uma moção de aplausos à categoria dos bombeiros de Minas Gerais. Meu pai foi presidente do Tribunal de Justiça Militar, junto com o Coronel Marcelino, eu acompanho a vida dos bombeiros desde a minha adolescência, que eu tenho alguns amigos que fizeram parte e fazem parte da corporação. Então, hoje é um momento de... Tenho o lado da tristeza de Burmadinho, mas de extrema alegria para mim de poder estar fazendo parte desse momento histórico, que eu acredito que todos os 77 deputados gostariam de estar aqui na Sargento Rodrigues. têm algumas causas, que elas são causas que todos gostariam de fazer defesa, são unanimidades. E vocês são uma dessas raras causas, raras homenagens, que se tivéssemos aqui os 77 deputados, todos levantariam a mão e todos aplaudiriam de pé o trabalho vocacionado que vocês nos prestam no dia a dia. Muito obrigado por vocês fazerem parte das nossas vidas. É isso, Sargento Rodrigues. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Gustavo Mitri. Passo a palavra ao ilustre deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, Sargento Rodrigues, Coronel Almeida, na figura de qual cumprimento todos do Corpo de Bombeiros, eu quero começar dando parabéns a estes que aqui estão sendo homenageados e aos que não puderam vir porque estão trabalhando. Como o presidente dessa comissão sempre ressalta, as organizações militares são as únicas do Estado que funcionam 24 horas por dia, porque quando precisa os senhores estão lá, então muitos não puderam estar aqui para o Estado de Serviço, mas parabenizar pela atuação heróica que os senhores tiveram em Brumadinho. Se alguma coisa de bom teve daquela tragédia, foi a atuação do Corpo de Bombeiros que foi realmente excelente. Eu quero dizer aqui agradecer à comissão pela oportunidade de entregar a moção de aplauso. Eu estou no meu primeiro mandato hoje e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de entregar a alguém uma moção de aplauso. Eu peço até perdão ali por estar um pouco tímido, sem saber o que fazer, não ter a desenvoltura de outros parlamentares mais experientes, mas, para mim, é uma honra e significa muito que a primeira moção de aplauso que eu tenho entregue nesta Casa tenha sido aos nossos valorosos bombeiros militares, especificamente ao Sargento Luiz Cláudio, ao Sargento Douglas, que eu tive a honra de estar entregando essa moção, que é um pedaço de papel, mas que significa muito, que mostra que essa Casa Legislativa reconhece o excelente trabalho que os senhores realizaram. Isso, para mim, foi uma honra muito grande. Ao longo de toda a minha trajetória parlamentar, eu vou poder dizer que a primeira moção que eu entreguei foi ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O meu colega doutor Eri Grillo ressaltou aqui um difícil resgate de um animal de grande porte, que foi algo que lhe marcou muito e o que me marcou muito, além daquele que foi impressionante, são dois resgates que eu destaco. O primeiro de uma mulher que estava ali presa na lama e que a gente vê o helicóptero, o Pegasus, com a difícil manobra, com o vento atrapalhando e que os senhores conseguiram salvar aquela mulher num cenário em que parecia que só tinha morte, só destruição e os senhores não desistiram. Os senhores continuaram firmes, os senhores conseguiram... O piloto do helicóptero está adicionado. Parabéns. Porque aquela cena é realmente impressionante. Eu fiquei de queixo caído. A gente vê a dificuldade de arriscar na própria vida, porque se a senhora não consegue conduzir de maneira magistral e que o helicóptero cai, os senhores estão extremamente arriscados, uma atuação extremamente heróica. Então, foi uma cena que me deixou bastante impressionado. E outra cena que me chamou bastante atenção, na verdade, não foi a cena, foi o relato, que cerca de três, quatro dias depois da tragédia, onde parecia que não tinha ninguém mais vivo, estava todo mundo morto, chegou a notícia que conseguiram resgatar a outra mulher, parece que ela ficou presa ali num vácuo que foi criado pelo telhado de uma casa e ela conseguiu ser salva três ou quatro dias, eu não tenho a certa data, após a tragédia, onde todo mundo já dava que o que se achar ali seriam apenas restos mortais para que as famílias pudessem se despedir dos seus entes queridos. O que mostra que, para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, desistir não é uma opção, enquanto há esperança, enquanto há um sopro de vida, os senhores estão lá e os senhores estão de parabéns. E não poderia esquecer aqui o Centro Batista Mineiro, também homenageado, acho que algo que tocou não só a mim, mas a todos os parlamentares e a todos os cidadãos de Minas Gerais e do Brasil foi ver os integrantes do Centro Batista Mineiro lavando as fadas dos nossos valorosos bombeiros militares num gesto ali do que eles poderiam ajudar, eles estavam ajudando e mostrando a união do nosso povo de Minas Gerais em torno de uma tragédia, uma tragédia criminosa, que nós temos uma competente CPI apontando aqui nessa casa, que mostra muito do lado lamentável que nós temos aqui em Minas Gerais, o crime da Vale, muitas coisas ruins que ocorrem no nosso Estado, mas que a gente pôde ver, além de a atuação heroica dos nossos bombeiros, a comunidade também se colocando à disposição para ajudar e o Centro Batista Mineiro está de parabéns pela altivez que teve se colocando à disposição e podendo fazer o possível para ajudar no trabalho dos nossos bombeiros. Então, fica aqui o meu parabéns e o agradecimento à comissão pela oportunidade de estar entregando essa moção de aplauso. Muito obrigado. só para descontrair, de vez em quando a gente chama ele de Cabo Bruno Engler. E V. Exª Cabo Bruno Engler já pode ficar de pé e fazer uma continência para a nossa major Carla Lessa. Com certeza ela se sentirá honrada e V. Exª também se sentirá honrada. Então, está feito aí o reconhecimento público do nosso iluso deputado Bruno Engler àquela piloto que você estava tanto falando dela, que você estava do seu lado. A presidência passa a palavra ao coronel BM Anderson de Almeida, comandante do primeiro comando operacional do Corpo de Bombeiros Militar, representando neste ato o coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, para suas considerações. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. O senhor excelentíssimo deputado Zagente Rodrigues, a nossa voz aqui na Assembleia, a nossa ajuda durante vários e vários anos que vem se dedicando a nos ajudar a cumprir a nossa missão. Agradeço muito o senhor por tudo que o senhor tem feito por nós durante todos esses mandatos, aos deputados Gustavo Mitter, professor Wendel, deputado Raul Belen, deputado João Leite, e a todos os parlamentares e todos que estão aqui presentes, aos militares do Corpo de Bombeiros, que estão aqui representando os mais de mil militares que já passaram naquela operação, os mais de mil bombeiros, incluindo bombeiras de outros estados, a todos que estão aqui presentes, senhoras e senhores, uma grande boa tarde. Para o Corpo de Bombeiros, é uma satisfação, é uma honra, sem precedência, a gente poder receber essa menção de aplausos da Assembleia. Nós fazemos o nosso trabalho, como o deputado disse muito bem, por vocação, nós fazemos com amor, a gente não coloca nada à frente do nosso trabalho, muito pelo contrário, o deputado deu um exemplo aqui do próprio familiar dele, que o seu filho nasceu e ele só foi ver o filho três dias depois do nascimento, isso mostra a dedicação que todos os nossos militares possuem quando nós precisamos estar presentes, salvando vidas. Nós estaremos sempre presentes. Nós temos uma frase hoje que a gente fala que desistir não é uma opção do bombeiro, desistir não é a nossa opção. Nós estamos lá há 119 dias, nós fizemos presentes no primeiro dia, primeiro dia eu, a Carla e vários outros aí, no dia 25 de janeiro estivemos lá, e o bombeiro está lá sim até hoje, 119 dias, presente, trabalhando incansavelmente em respeito à dor daquelas famílias. Quando nós chegamos lá no primeiro dia, nós vimos no rosto das pessoas aquele sofrimento, e as pessoas falando que existiam cerca de 400 pessoas envolvidas ali naquele acidente, e hoje eu tenho uma honra de dizer que faltam 29, 29 pessoas para serem localizadas, e ficaremos lá até o último. Ficaremos lá. Essas 29 pessoas não é só, não é só 29, ainda são 29 pessoas que a gente pretende dar o conforto à família de poder fazer aquele, o seu luto ali, cada um dentro da sua crença, dos seus familiares. Nós estamos lá sim, esses 119 dias, e vamos ficar, enquanto Deus nos der força e permitir que a gente fique lá, para que a gente possa representar todo o carinho que nós temos, nós estamos devolvendo para a sociedade todo o carinho que a sociedade tem com a gente, militares do Corpo de Bombeiros. Eu costumo dizer que é neste momento que a gente agradece a sociedade. É sim, trabalhando, é ficando lá incansavelmente, hoje nós estamos lá com 120 militares trabalhando, neste momento, e ficaremos. Ficaremos porque a sociedade acredita, se a sociedade acredita, a gente homenageia a sociedade, a gente responde à sociedade com o serviço. É trabalhando e mostrando que podem contar sempre com o Corpo de Bombeiros. Sempre. Nós somos incansáveis na nossa busca. Estamos sendo homenageados aqui neste momento por uma questão do iniciativo dos nossos grandes deputados, mas eu não poderia deixar de citar a Convenção Batista Mineira, porque eu estava lá quando a Convenção veio com a ideia de se montar a lavanderia. E eu lembro que nos primeiros dias a roupa da gente a gente jogava fora, a gente não tinha como mais aproveitar. E quando a Convenção criou esse sistema lá, eu falo para os senhores até já com emoção, já dando um nó aqui na garganta, que era muito gratificante. Muito obrigado mesmo. muito gratificante a gente poder receber aquela roupa limpa, deputado. A gente entregar aquela roupa do jeito que ela saía, que a gente saía da lama, e receber ela dentro do envelope. Não era simplesmente lavar e entregar a roupa, não. A roupa vinha dentro do envelope. A roupa vinha dentro do envelope, fechado, lacrado, e vinha umas frases de efeito e ainda vinha uma balinha, um bobozinho para a gente ainda. Então, eu falo isso com o nó na garganta mesmo, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Esses são os nossos... Se nós somos heróis, os senhores são muito mais, que são os heróis anônimos. Se a sociedade fala que o bombeiro é herói de estar ali trabalhando, atrás daqueles heróis também existem os heróis anônimos, que são os senhores. Deus colocou os senhores lá porque Deus tinha um propósito. E o propósito dos senhores fez com que a gente conseguisse realizar nosso trabalho. Muito obrigado, com muita emoção que eu falo, muito obrigado a todos. Meu pai também, eu tenho uma grande satisfação de dizer que meu pai também é pastor e estamos aí no caminho de Deus e a gente fica muito solidarizado, muito emocionado com o trabalho dos senhores lá. Inclusive, meu pai mandou até um zap, falou que está me assistindo para a TV Assembleia. Mandou um zap, até mandar um abraço, falei, mandou mesmo. Falou que está me assistindo, vou até mandar um abraço para o meu pai, que também é pastor, também eu... E a gente se sente... Um abraço e uma continência. Um abraço e uma continência, que ele é militar também reformado. Um abraço e uma continência, porque se não fosse ele e todos os desígnios de Deus, nós não estaríamos aqui e não poderíamos fazer o que nós temos feito. podem sempre contar com o Corpo de Bombeiros para tudo aquilo que os senhores precisarem. E, mais uma vez, eu vou dizer a frase que está nos mantendo lá. Desistir não é uma opção do Corpo de Bombeiros. Ficaremos lá enquanto Deus nos der condições de ficarmos. Muito obrigado a todos, em especial aos parlamentares. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Anderson de Almeida. O Cabo Bruno proferiu uma frase forte, hein, Cabo Bruno? Cabo Bruno Engler, gente. Cabo Bruno Engler. A presidência passa a palavra ao pastor Samuel Amaro para as suas considerações. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente desta comissão de segurança pública desta casa e pessoa pela qual eu tenho uma consideração muito especial, até porque nós tivemos a oportunidade de ostentarmos a farda da polícia militar naqueles anos de 1980, final da década de 80 e anos 90. Trabalhamos durante um bom tempo juntos. Quero cumprimentar também aqui do nosso lado o Coronel Anderson de Almeida e, na pessoa dele, eu cumprimento todos os nossos colegas de farda do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Quero saudar também meu amigo e irmão deputado João Leite, também ao deputado Eli Grilo, deputado Oswaldo Lopes, a major Carla Lessa Alvarenga aqui também do nosso lado, o deputado Bruno Engler, o deputado Gustavo Mitre, o deputado Mauro Tramontes, o deputado Raul Belém. Cito também aqui na minha fala a presença dos meus colegas pastores, pastor Márcio Alexandre de Moraes, diretor executivo da convenção, meu colega de trabalho, professor Valcene Braga, que é o diretor geral da Rede Batista de Educação no Estado de Minas Gerais, também o nosso amigo, pastor Tiago Miller, digníssimo assessor parlamentar desta casa, pastor Geraldo Sousa, presidente da Associação Batista Central de Belo Horizonte, e demais colegas pastores aqui presentes nesta tarde. Senhoras e senhores, também vos saúdo e quero lhes dizer que a história dos batistas em Minas Gerais acontece a partir do ano de 1888, através da iniciativa de missionários norte-americanos que aportaram por aqui com a missão de trazer as boas novas do Evangelho. Passados aqueles primeiros anos, para melhor estruturar e sistematizar o trabalho no que tange a formação de novas lideranças e o avanço das atividades, tornou-se, então, necessário a criação de uma organização que elaborasse e coordenasse os projetos de avanço. Foi, então, que, em 19 de julho de 1918, em uma assembleia especial realizada no Salão de Cultos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, situada na Praça Raul Soares, instituiu-se, então, a Convenção Batista Mineira. Nós somos, hoje, mais de 1.100 igrejas em solo mineiro e mais de 100 mil batistas espalhados por todos os cantos das Minas Gerais. No decorrer desses 101 anos, temos prestado nossos serviços à comunidade e à sociedade por diversas formas, quais sejam, por meio da educação, da capacitação profissional, da assistência social, do cuidado dos órfãos, dos idosos, na transformação de comunidades, no resgate de dependentes químicos, na formação de melhores cidadãos conscientes da sua responsabilidade com o próximo, com o Estado e com o mundo. E, nos últimos anos, prestando ajuda humanitária nas grandes catástrofes, como é o caso desta ocasião. Essas atividades só são possíveis a partir da prática do amor cristão, mandamento de Cristo para tornar as sociedades mais justas e igualitárias. Devemos tudo isto àqueles que vieram antes de nós, cumprindo a sua missão, a quem dedicamos esta homenagem de hoje nessa sessão solene dessa Casa Legislativa. Desta forma, faz pleno sentido o que disse o grande cientista Isaac Newton quando ele escreveu se vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes, quando referiu-se em tom de humildade aos que o antecederam, como Copérnico, Kepler, Galileu. Se hoje nós vivemos esse singular momento como Convenção Batista Mineira, podemos parafrasear o sábio e comparar os ombros daqueles que vieram antes de nós como pedestais que possibilitaram que nós pudéssemos enxergar mais longe. Esse momento singular promovido por essa Igreja Comissão de Segurança Pública desta Casa nosso trabalho é reconhecido o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a Convenção Batista Mineira, constitui a prova de que a sociedade civil organizada e irmanada com o ente público podem juntos trabalhar, pois o nosso objetivo é o mesmo e que é a promoção do bem-estar social. Aproveitamos essa oportunidade excelentíssimos senhores deputados, senhores e senhoras presentes neste plenário para reafirmar a nossa lealdade para com as causas sociais do nosso Estado, nos comprometendo a nos envolvermos cada vez mais em novos desafios, pois nossos princípios estão alicerçados sob as bases do amor de Deus a Deus e ao próximo. E, desta forma, a Convenção Batista Mineira, representadas pelas mais de 1.100 igrejas estabelecidas por toda a parte desse grande Estado, poderão ser enxergadas como braço de promoção do bem-estar social do nosso povo. Eu quero aproveitar este momento e entregar, passar as mãos de cada um dos deputados, membros desta nobre Comissão de Segurança Pública, o exemplar da Bíblia Sagrada, que foi preparada, elaborada, especificamente para esse fim, entregue uma a cada família, também, da comunidade de Brumadinho. Portanto, receba com o nosso carinho, com a nossa admiração e com o nosso compromisso. Obrigado a todos. Muito obrigado ao nosso pastor Samuel Amaro, presidente da Convenção Batista Mineira. A presidência também gostaria de registrar a presença até agora há pouco, de forma muito satisfatória do ex-deputado estadual e federal Marcos Tito, que estava presente aqui acompanhando também os trabalhos da comissão. Presidente, se gostaria de informar aos nossos queridos bombeiros, já disse aqui ao coronel Anderson de Almeida, encontra-se em tramitação o projeto de lei 2516-2015, de autoria desse deputado, que trata especificamente da chamada taxa de incêndio, a qual nós vemos trabalhando há muito tempo e tivemos... Obrigado à presença do nosso ex-deputado Marcos Tito, que faz presente aqui junto conosco. A presidência informa aos nossos bombeiros militares que o deputado Dejílio Guimarães relatou, e nós aprovamos lá na comissão de fiscalização financeira orçamentária, portanto, o projeto está pronto para a pauta à ordem do dia e eu queria contar com o deputado Gustavo Mitri, Raul Belém, deputado Alegrilo, João Leite e Bruno Engler para que a gente pudesse solicitar o presidente como forma inclusive de resposta aos nossos bombeiros militares. Nós estamos aperfeiçoando essa divisão da taxa, o emprego da taxa que hoje infelizmente tem sido utilizada não hoje mas há muitos anos com o desvio da finalidade da taxa na qual ela foi criada empregando a taxa com pagamento pessoal e tantas outras coisas portanto o substitutivo número um aprovado na comissão de fiscalização financeira orçamentária tem o seguinte teor parágrafo terceiro o produto da arrecadação da taxa que se refere a tabela B anexa a esta lei será aplicado na sua integralidade no reequipamento do corpo de bombeiros militares de Minas Gerais sendo que 50% irá para unidade operacional sediada no município onde foi gerada a receita e 50% que obedecerá as prioridades definidas pelo comando da corporação para o conjunto do Estado ou seja 100% entregues ao corpo de bombeiro então a unidade de bombeiro lá de Uberlândia fica com 50% o restante o comando do bombeiro e não a deliberação do governo ou de governos como estava sendo aplicado considerando que a taxa tem um volume de arrecadação expressivo e eu estava aqui durante a sua criação em 2003 estamos acompanhando ao longo do tempo e agora chegamos à conclusão com o apoio dos ilustres parlamentares da comissão de fiscalização financeira e orçamentária então acho que a grande resposta que nós deputados podemos dar ao corpo de bombeiros militar neste momento é aprovar essa matéria o mais rápido possível já fizemos as primeiras tratativas deputado John Leite junto ao presidente da assembleia deputado Agostinho Patrus inclusive acompanhado do presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e também do deputado Glaico que estava lá presente e ajudou a aprovar a matéria para que o projeto seja pautado eu gostaria deputado John Leite pedir vossa excelência o empenho especial juntamente com os colegas deputados para que possam fazer gestão junto ao governador junto ao presidente da assembleia para que o PR 2516 de 2015 possa ser votado na forma do substitutivo da comissão de fiscalização financeira e orçamentária esta forma seria uma forma concreta do poder legislativo responder a essa instituição tão valiosa tão preciosa e tão necessária ao conjunto da sociedade mais cedo eu tinha feito aquela primeira intervenção o deputado Alegrilo fez aquela correção mas eu vou muito mais além o bombeiro os bombeiros não são só queridos em Belo Horizonte Minas Gerais e no Brasil o bombeiro é a instituição mais querida no mundo inteiro no mundo inteiro é a instituição é por parte do poder público mais querida e mais respeitada isso aí não sou eu que falo são as pessoas são as pesquisas e de inclusive instituições com referências internacionais então eu fico muito satisfeito em poder aqui trazer essa notícia o próprio coronel Anderson aqui ficou muito feliz e disse que estava acompanhando já a tramitação dessa matéria junto ao comando e podem ter certeza que será mais uma resposta que a Assembleia dará aos senhores e as senhoras a gente tem feito de tudo com destinação de emenda parlamentar os senhores e as senhoras sabem disso inclusive com cuidado especial de procurar destinar equipamentos eletro domésticos para servir a vocês lá na ponta da linha a servir ao cidadão militar bombeiro militar mas essa destinação de forma macro com certeza daria um aporte eu diria de recursos importantíssimos para que o bombeiro tenha viaturas equipamentos desencarcerador motosserra para que não falte mais gasolina para que não falte mais cloro deputado João Leite conforme faltou no governo passado no governo do PT que chegou a faltar cloro para o corpo de bombeiro militar falo isso porque inspecionei eu e o deputado João Leite através de dirigência da comissão de segurança pública as unidades do bombeiro do primeiro segundo e terceiro bombeiro batalhões do bombeiro faltando cloro para uma instituição como essa com a destinação da taxa da forma que está colocada no substitutivo com certeza sargento Cleomar Rodrigues não faltará cloro pelo contrário nós teremos motosserra desencarcerador equipamento de proteção individual macacão anti-chama mosquetão viaturas pneu nós teremos toda a estrutura de equipamentos de logística para que os senhores e senhoras possam desenvolver as atribuições e as funções a contempo e aqui eu faço um apelo um apelo para que isso não se caia no esquecimento aos ilustres colegas deputados que vieram aqui que participaram efetivamente que vieram agradecer para que essa matéria seja provocada o presidente da casa porque se cada deputado que aqui se encontra chegar no presidente e falar presidente coloque o projeto 2516 de 2015 para votar o mais rápido possível como resposta à corporação dos bombeiros militares tem peso e eu faço esse apelo para que vossas excelências possam eu diria convergir e serrar fileiras junto com a comissão de segurança pública a presidência cumprida a finalidade da reunião pois não antes de encerrar só se me permite complementar o discurso que vossa excelência fazia acho que o que demonstra mais claramente que o nosso corpo de bombeiros não é respeitado só em Minas no Brasil mas no mundo todo como vossa excelência bem colocou é que logo depois da tragédia de Brumadinho o corpo de bombeiros militares de Minas Gerais foi convocado para estar ajudando na tragédia de Moçambique quer dizer outro país no continente africano mas o nosso corpo de bombeiros é referência em atendimento a desastres então os senhores estão de parabéns eu acho que todos que são aqui de Minas Gerais e nós que somos parlamentares representantes do povo mineiro temos que ter orgulho de dizer que não é o melhor corpo de bombeiros do Brasil mas é o melhor corpo de bombeiros do mundo isso sem nenhuma demagogia porque mesmo com as condições difíceis mesmo faltando recurso mesmo faltando salário os senhores de maneira heroica ajudam a quem precisa seja aqui seja do outro lado do mundo e os senhores estão de parabéns por isso e só antes de encerrar em outro assunto eu gostaria aqui de agradecer ao Centro Batista Mineiro pela bíblia que nos foi presenteada é é muito honroso e com muita gratidão receber esse exemplar que foi feito especialmente para essa cerimônia da tragédia de Brumadinho e espero não só para mim mas para todos nós que a palavra do Senhor possa ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho amém cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária com a finalidade de apreciar a pauta constante determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos com a benção de Deus muito obrigado